Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do GeekCamp. Eu sou o Beltrame e eu tô aqui hoje com quem? TK Raps. Como é que você tá, meu irmão? Tudo tranquilo? Cara, conta aí pra gente. Como assim, no começo, quando você era pequeno, quais foram as suas maiores influências na música? Cara, eu entrei mesmo na música, foi meio que por acaso, tá ligado? A minha intenção, quando eu comecei a fazer música, era o foco mais na edição do vídeo. Entendeu? 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 Entendeu o que? Entendeu? 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 É isso, galera. Continuem ligados aqui na websérie. Tá muito maneiro o GeekCamp. Deixe seu like, se inscreve no canal. E não se esquece, né? Seguindo no TK. É isso aí. Tamo junto. Tassos.